O trabalho é conjunto. Uns preparam a carne, outros o peixe, o arroz, a salada. A força-tarefa é para montar 700 marmitas e distribuir para pessoas que moram nas ruas de Goiânia. São cerca de 50 voluntários de várias instituições beneficentes que se unem em prol da solidariedade. A gente não tem nenhuma religião, vem pessoal de igrejas, vem o pessoal de outros projetos também que fazem o mesmo trabalho e vem ajudar a gente hoje nesse dia, que é muito importante, próximo ao Natal. Não é só no Natal que essa turma se reúne para fazer a comida. Há 40 anos o tio Cleobaldo leva as marmitas para quem tem fome. Esse projeto começou como, tio Cleobaldo? Vendo a necessidade do pessoal em situação de rua, vendo a necessidade do papeleiro, da pobreza, do pessoal embriagado. Então a gente via a necessidade, o pessoal levava a sopa e eu resolvi levar arroz com feijão, a Maria Isabel. Então nós fornecemos comida. O pessoal de situação de rua gosta de arroz com feijão, gosta de comida. E o ano todo, né? O ano todo. Nem quando morre alguém da turma, nós não paramos não. Continua. A Fátima vem de longe para ajudar. Todo domingo ela pega três ônibus para cozinhar voluntariamente. Eu deixo a minha família em casa, mas na minha casa tem muitas bênçãos. As bênçãos que a gente recebe, a gente tem que retribuir nossos irmãozinhos que estão na rua. As marmitas são entregues em vários bairros da cidade. Desde que descobriu o trabalho voluntário, a vida da Raiane nunca mais foi a mesma. Eu não sei explicar o que eu fazia antes de ser voluntária. Porque a gente sempre procura certas diversões, mas a gente volta para casa muito vazio. É como se a gente fosse no lugar, numa festa, para procurar uma diversão, mas a gente só encontra ela naquele lugar e acaba. O serviço voluntário é muito diferenciado, porque você passa a semana, você passa o mês, lembrando do que você fez para outras pessoas. E você entende que se doar, é a diversão, é a felicidade, é a alegria que você procurava.